E hoje nós vamos entrevistar, graças a Deus, obrigado senhor, depois de muito tempo, o incensado palestrante Dado Schneider, conhecido por ter criado a marca Claro, escritor do livro O Mundo Mudou Bem Na Minha Vez, e também, a gente sabe, né, famoso por fazer a palestra muda. Dado Schneider comendo, pegamos no flagra o Dado comendo um ouro branco, Dado, não almoçou, meu filho? Não, eu almocei, bom, antes de mais nada, foi, né? Mas assim, que a gente é tão íntimo, mas assim... A gente se conhece há muito tempo, né, Dado não está falando, porque não tem nem formalidade. Muito legal conversar contigo nesse momento tão atípico do mundo, porque tem duas palavras que me chamaram muito a atenção, porque elas se repetem em várias coisas na tua biografia, nas coisas sobre as quais tu fala, que é mudança e vontade. Mas como é que tu classifica a vontade e a mudança? A pandemia, assim, me prejudicou barbaramente, por um lado, porque o meu negócio evaporou, tem negócios que diminuíram, né? O meu evaporou, assim, porque eu vivia de aglomeração de públicos, eu vivia de concentração de gente, porque eu palestrava exclusivamente presencial. Eu estava me preparando para, neste primeiro semestre, com toda pompa, com todo cuidado, me jogar para o online. A pandemia veio em preft, me jogou para o online definitivamente, tá? Eu tenho isso aqui, ó, isso aqui são discos, são os que eu guardei. Eu tinha uma pilha de discos, tá? E eu dei tudo. Porque tem tudo isso pra mim. Eu tinha uma pilha de DVDs e fiquei com 10, 10 DVDs, guardei do coração. São aqueles especiais para lembrar dos bons momentos da vida. Eu tinha 1.500 livros e agora eu fiquei com 150. Eu arranquei a primeira página dos livros de dedicatória, ou do autor ou da pessoa que me deu, botei num álbum, tá? Pois é, isso é mudança. Mas aí como é que faz até para acompanhar? Porque muito a gente se apegava ao físico, né? Aquela coisa de tu ter a lembrança ali, de tu olhar para a capa do CD. Isso aconteceu com o livro. Em termos de mercado, como é que fica o apelo do que não é visual, se ele está no virtual? Na verdade não seria nem tanto do visual, seria do sensorial. Eu dizia um monte de coisa antes da pandemia, que agora elas se encaixam perfeitamente, entendeu? No que está acontecendo. Então assim, eu tenho o crédito de dizer, eu já falava isso. Então eu vou te responder uma coisa que eu já falava há muito tempo. Quando as pessoas começaram a dizer, ah, esta amizade é virtual, então não é real. Eu digo, não, tudo que está no virtual existe. E se existe, é real. Eu posso não estar presencialmente. Mas, por exemplo, essa nossa conversa está acontecendo. A nossa amizade continua acontecendo. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que eu entrevistei domingo passado, que eu nunca vi presencialmente ele. Mas ele é meu amigo. Porque há muito tempo a gente tem uma relação nas redes sociais muito forte. Eu já me abri com ele, já se abriu comigo. A gente tem papo cabeça de amigo. Aqueles amigos de ficar a madrugada conversando. E a minha vizinha aqui não me cumprimenta do prédio, entendeu? Eu nunca fiz nada para ela. Eu sou educada. Então assim, ela está presencialmente na minha frente, mas ela é virtual. O meu amigo que está online é real. Então, eu acho que não é nem mais fácil, é mais difícil. Se tem uma geração, os dois filhos, que é essa geração, sim. Sim, eu já, sim. Os meus têm 16, 18. Eles tiveram ainda um período sem smartphone. Essa divisão na cabeça, isto é online, isto é offline, isto é real, isto é virtual. Quem tem isso, esse mundo online, mundo offline, quem tem somos nós, tá? Para eles, para eles que já surgiram aqui, assim, mexendo, mundo é mundo. Então assim, tudo isso que a gente faz, representações gráficas, de imagem, levando para imaginação, tudo isso é real. Eu vejo muito essa questão do, ah, porque meu filho não pode estar na internet, porque é proibido e tal. Cara, que coisa errada, a internet é o mundo deles e educação digital afora, é para mim que nem tu dizia obrigado, é agora tu saber lidar nas redes sociais. Então eu fico muito feliz de ouvir essa tua postura, né? Essa tua convicção, porque é de quem entende, quem tem expertise para saber que, olha, te liga porque tu tá deixando de ensinar para os teus filhos algo essencial para a vida deles, porque eles vão viver isso. Agora tu tá deixando de dar as diretrizes corretas. O que que tu recomendaria para as mães e pais, né, e educadores nesse aspecto? Além, claro, do que tu já nos expôs aqui. Eu vou fazer uma resposta longa, mas eu vou falar rápido, tá? Um exemplo de um amigo meu de 10 anos atrás, ele morava numa cobertura em Salvador com uma vista paradisíaca da Bahia de Todos os Santos, assim, assim, eu moraria lá agora, tá? E ele me disse, é a última vez que você vem aqui porque eu vou me mudar para uma casa. E a casa num condomínio muito bacana, só que o condomínio ficava lá para dentro de Salvador, muito longe do mar, do lado de um lugar, de uma região perigosa da cidade. E eu disse, mas por que? Esse apartamento é tão maravilhoso. Eu disse, não, é que eu quero dar para os meus filhos, que estavam pequenos, uma infância igual a que eu tive. Eu digo, mas eles não querem a tua infância. E primeiro que eles não querem, segundo que eles não vão viver. Eu quero ficar dando bicicleta, quem quer ficar dando bicicleta no condomínio? E você, é para se lembrar dessa infância, eles querem ficar jogando game. E eu disse, mas isso tá errado. Eu digo, cara, se a gente tivesse tido game, a gente não ia para a rua naquela época. Porque eu brincava de polícia e ladrão, e atrás de uma árvore eu tinha que dar um tirinho assim com a mão. E o cara fingia que levava tiro. Se eu agora tivesse GTA ou Fortnite, ou tivesse assim, sei lá, Call of Duty, Halo, com umas Kalashnikov, com uma R15, tu acha que eu ia para a rua pegar frio, brincar de polícia e ladrão? Eu ia me jogar no Fortnite, me jogar no game, entendeu? Então, assim, não dá para a gente jogar as coisas partindo da nossa premissa, lá do milênio passado, entendeu? E o que a gente tem que dar é orientação, fiscalizar e dar limite. Tem uma outra coisa que eu me lembro, quando eu uso esses exemplos, eu tinha um amigo lá, quando a gente jogava futebol na rua, tava todo mundo na rua jogando bola, que a gente comentava coisas que a gente tinha visto na TV, e ele ficava boiando, porque na casa dele não tinha TV. Porque TV era coisa do demo, segundo os pais. Aí eu transpondo para essa época que nós estamos vivendo aqui, game é coisa do demo. Pois é. E aí, Dado, mas olha só, tu que vem assim de um... Tu vem de uma área super criativa e não por acaso tá aí bombando em função da tua criatividade. Muito se fala sobre... Ah, mas esse tipo de atividade, daí tu não usa a criatividade infantil, tu não tem o lúdico, tu não brinca. Quando, na verdade, a gente também sabe que, assim, o próprio game é uma das atividades que mais desenvolvem o raciocínio. Eu queria ter tido game na minha infância pra ter atiçado mais sinapses lá na época certa, entendeu? E agora... Pô, eu tenho uma resistência brutal a jogar game, eu assisto game, eu resisto a jogar, porque eu me atrapalho. Mas eu fico... Porque eu tenho que... A minha velhice vai ser com game, porque ela atiça sinapses. O game é a palavra cruzada pro velho hoje, sabe? O velho fazer a palavra cruzada pra não atrofiar o cérebro, vai jogar game. Eu me botaram, esses dias me botaram a jogar game aqui em casa, né? O... Ai, Last of Us. E é uma coisa violenta aquilo, nem me deram. Tá, vai, mãe! E eu, tá, 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 tá. Mais, mais rápido, mata, mata! Deu, matei um cachorro, deu, matei o cachorro, depois matei uma pessoa e a pessoa tava grávida. E eu chorei. Foi horrível! Mas, enfim, traumatizei e já estou me tratando. Meu filho tinha oito anos e meio, tá? E o outro seis. E ele começou a jogar Call of Duty, eu acho. GTA, com oito e meio. E eu entrei em casa e ainda não tinha visto o GTA. E aí eu vi aquela coisa de assassinar, atropelar, roubar carro de polícia, matar polícia, roubar carro de bombeiro, atropelar as pessoas e tal. E eu olhei e o pequeno de seis, né, assistindo, dizendo, vai, mano, mata ele! Aí eu vi aquela cena, eu, com todos os meus princípios, né, eu disse assim, pessoal, dá um pause aí, que na época não tinha online, né, era tudo o game, a gente tinha que botar o game. E aí eu disse, vocês acham certo isso aí? Aquele pequeno ser de seis anos, que tava só assistindo, ele olhou pra mim e disse assim, mas pai, isso é game. Isso não é vida real. Isso não é vida real. No game eu posso ser o que eu quiser. E aí eu disse assim, puxa, eu acabei de ter uma discussão madura com uma pessoa, assim, que me deu uma explicação de um adulto. E aí eu disse assim, bom, se vocês então entendem que matar, roubar não é uma coisa correta, mas no game pode, beleza, não fazendo aqui fora do game, tá ok. E pronto, velho. Agora vamos viajar, que é muito próprio de uma nova era, né, as pessoas têm buscado muito mais uma verdade, que seja bondade, amor, e que não seja tão limitada a alguns dogmas. E eu te perguntei isso, na verdade, porque eu acho que as doutrinas religiosas, elas acabam limitando muito a criatividade, porque tu tem muitos óbices morais, né, que são bem questionáveis, e a partir daí tu não consegue criar e tu também não consegue extrapolar esses limites. Então, quando a gente... Só que mesmo assim, a gente foi criado em alguns padrões, e aí entra essa questão do, como assim tu tá matando alguém num videogame? E tu vê teu filho matando loucamente, e não só matando, né, matando com raiva, aquela coisa assim... E correndo e assim, se deliciando, cara. E xingando todo mundo. Ô, Dado... Mas eu posso dizer uma coisa, aproveitando aí da criatividade? Falou de criatividade, tolher a criatividade, eu acho que a educação que a gente vem tendo ao longo da vida, ela é mais toledora da criatividade do que propriamente uma religião ou a torcer para o time de futebol. Tudo que é demais faz mal, né? Religião, tudo que é demais faz mal. Mas assim, para a criatividade o mais importante é o descondicionamento interno. O fora pode estar a maior pressão do mundo. Se eu por dentro estiver descondicionado, não bloqueado, não tolido, eu posso estar sendo tolido pela sociedade. Mas assim, a gente cria sob pressão, por exemplo, se tu me der quatro horas para criar um posicionamento de uma marca, eu sou capaz de criar em quatro horas. Sabe por quê? Porque eu só tenho quatro horas. Se tu me der meia hora, eu sou capaz de criar porque eu só tenho meia hora. Então assim, a pressão é externa. Mas eu aqui interno, eu estou em festa aqui, tem falas de artifício, por isso que a gente se identifica tanto, tá? Tu leva essas experiências, tu consegue aplicá-las depois das suas palestras, de alguma forma, tipo, contando histórias? Porque histórias te chamam, né? Tudo. Porque assim, um conceito complexo, sabe que eu gosto de simplificar conceitos. Eu uso palavras, crio palavras, eu explico, faço analogias simplérrimas, tá? Conceitos complexos, com uma analogia simplificada, cotidiana, precedida ainda de uma história divertida, a pessoa nunca mais esquece. Por que você dá aula? Aliás, até porque tu gosta de criar palavras novas, né? Qual foi a última que tu criou? Foi a transformação Covid digital. Porque a transformação digital, a transformação digital de pessoas físicas e jurídicas estava de lado, né? Uma empresa, um sócio era moderninho, outro atrasado, né? Num casal, assim, a mulher internética e o marido, um ser nandertal, estava assim, né? E a transformação Covid fez assim, ó, pá! Então foi a Covid que fez a transformação digital. Então a transformação é o Covid digital. se não fosse a Covid eu não estava aqui agora fazendo isso aqui. Sensacional, verdade. E tem alguma outra palavra, informação aí que tu pode nos dar um furo? Tem. Eu vou te dar o furo. É que nós estamos comemorando a independência do Brasil, né? Sim. E é 198 anos de independência. E eu tenho feito esse gesto aqui, ó, dizendo que o século XX era vertical e o século XXI é horizontal. E faz 20 anos que o século XX, que é esse aqui de cima, não deixa o século XXI decolar com a sua agenda de diversidade, inclusão, somos todos iguais, né? Chances iguais, oportunidades iguais. Essa agenda não é político-partidária, é uma agenda de época, tá? Agenda do século XXI faz 20 anos que esse século XX que era vertical não deixa, tá? E eu dizia, olha só que legal, o século XXI que é esse aqui de baixo vai passar 10 anos, mas até o final da década de XX, que é essa nossa agora, ele tira o século XX de cena e o século XXI decola, porque faz 20 anos nós estamos no século XXI com as raivas do século XX, né? Sim. Olha o que a pandemia fez, a pandemia tirou o século XX de cima do século XXI e agora nós estamos prontos para voar. Inclusive, nós aqui no Brasil, nós estamos com a chance de ouro, porque a gente ouviu dos nossos parentes mais antigos, ah, o Brasil é assim, o brasileiro é assim porque nunca passou por uma guerra, tá? Nós estamos passando por uma guerra, tá? Essa é a hora da gente mostrar a chance de ouro que nós temos, infelizmente, com as mortes e negócios que evaporaram e empregos que sumiram, mas tirando esse passivo terrível que nos dói, tá? Nós temos a chance de ouro de refazer o Brasil. E isso não passa por partido político, passa por we the people, nós, os cidadãos, tá? E nós estamos todos interdependentes. Eu não posso, eu não posso estar com a minha caverna, vamos lá pro Neandertal, eu não posso estar com a minha caverna, eu cacei um mamute, tá todo mundo comendo, dando a minha caverna, eu não posso estar com todas as cavernas em volta, passando fome, vai se instalar o caos. Tô falando em primeira mão que esse artigo eu ainda não escrevi, ele tá só rabiscado. É a nova interdependência do Brasil. Sensacional! Esse cara é genial, né? Com essa genialidade, essa ideia é genial, a gente encerra aqui, mas eu queria que tu deixasse um recado, o que que tu dá de dica? Amor, atenção e limite. Atenção em primeiro lugar, tá? Atenção, amor e limite. Dado! Sensacional! Amei! Gostei do teu penteado, tá bem bacana. Comeu o bombom, peraí. Tá. Pode comer. Tu tá aí ainda? Congelou? Ok. Congelou, tô aqui.